Os representantes da cadeia produtiva do leite discutiram no Palácio em Goiânia o índice do preço básico do produto. A tabela vai beneficiar a categoria que deve ficar mais competitiva em Goiás. No Palácio Pedro Ludovico foi lançado o índice que vai calcular o preço base do leite para as vendas dos produtores rurais, que destacam a importância dessa referência para o mercado. Totalmente dependente do mercado, mas a gente está vendo uma recuperação de consumo, e a gente está com boa perspectiva de uma evolução boa esse ano. O Estado que percebeu nossas dificuldades sentou na mesa para nos ajudar com essa ligação com a indústria, e isso foi muito positivo. Para o governo do Estado, a criação do índice auxilia no desenvolvimento do setor. O CIN de Leite, todos nós, produzimos uma metodologia capaz de fazer uma avaliação para que a atividade permaneça no Estado. Porque equilibrar a sobrevivência de um setor ou outro não é fácil. A tabela beneficia os produtores porque eles conseguem ser mais competitivos no mercado, e é necessário respeitar alguns critérios na hora de elaborar o índice. Olha, os critérios agora são em cima de uma cesta básica. Essa cesta foi criada, na verdade, a partir dos produtos fabricados pelas indústrias goianas. Em função disso, a variação dessa cesta vai ditar a variação do preço do produtor no mês seguinte. Eu acho que não tem ferramenta melhor. Se subiu na gôndola, se subiu para que o laticínio ou a indústria venda, logicamente, o que subiu vai ser repassado ao produtor, de certa forma. Obrigado.